Hora jovem 5 horas da manhã Vai O programa tava no Rio Cadê o Rio? Vamos lá né Ó o seguinte hein galera Não é zoeira não mano, 5 horas da manhã agora Partiu Rio de Janeiro O Thiago parece que tá levando a mudança dele lá pra cidade É o tamanho das minhas roupas 2 malas, 3 malas Estúdio já tá todo desmontado Bora esperar a Luciana da casa chegar Partiu Rio de Janeiro Você que tá chegando aí meu filho Você vai acompanhar todos os bastidores Da nossa invasão no Rio de Janeiro Transmissão direto do Maraca Esse primeiro vídeo de Cruzeiro Esporte na estrada Partiu Rio de Janeiro Então quem tá chegando por aí Dá aquele likezão, se inscreve no canal E ative as notificações Eu tô falando meio morto porque sério mano, acabei de acordar Bora Não, calma aí filho Não, pelo amor de Deus Quantas horas? 5 horas da manhã Cadê? Cadê o Rio? Fizendo maçã Não, filho Já falei É proibido me filmar sem bom O homem chegou Antes de outro eu fui dormir Vendo filme e comi chocolate Branco Tá zoeira, não tô conhecendo Dormi com chocolate na mão A barra de chocolate branco lá Chocolate calou na minha cara Eu virei pro lado e dormi com chocolate na cara Melou o travesseiro, melou minha cara Melou tudo, beleza? Eu acordei e passei a mão assim, Tiago Aqui é trem branco e falei O que que é isso mano? Agora eu fui ver O cara achando que ela bate a colada e grudava na cara Que cúmulo, meu céu Hummm 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 A cara do Luciano O Luciano se reparou mano Que ele fica 24 horas do dia pro raio A cara dele O que que tá pegando, irmão? Você tá indo viajar com o Ti O que que tá pegando? De boassa Você tá feliz? Vou te mostrar aqui, Tiago A técnica, ó Hummm Luciano de House É três horas que nós vamos, velho Bora Nós marcamos de sair Cinco e meia Olha quantas horas são Oito e quarenta e seis Nós estamos no posto chefão Porque o bonitão ali, ó O bonitão ali, você já viu como é que é Vambora Bora então Sim, bora Os homens, os homens, os homens, os homens chegam Fez filmar aqui, não é pra ele Oh, o manuinho tá de olho Esse cara tá de olho Eu quero saber o seguinte Nove horas da manhã Nós podemos ir, você quer parar em algum outro lugar E eu? Você quer pegar mais um trânsito? Você comem mais um pão com ovo Nós vamos chegar na hora do jogo Nós saímos de casa sexta-feira e vamos chegar sábado na hora do jogo Tá com pressa? Eu tô. Tá começando a fazer calor. E o mar tá me esperando. Que bosta. Dizer que tá aí por Rio de Janeiro. Um caminhão na esquerda e um caminhão na direita, no centro da casa? Eu só queria ter a caneta e ir multando todo mundo aí. Não deixa o trânsito andar. Como é que você falou que você ia fazer? Só ir mandando WhatsApp pra um cara, ó, multa, multa, multa. Esse aqui já ia tomar um, ó. Isso. Sai da esquerda, meu filho! E aí moça, bom dia. Quanto é? 6. Ó, deixa eu ver um negócio. Pera aí. Vê se tem 30 centavos aí, não. Vai escutando. Viajei com o Luciano. Foi ano passado nós vamos pra Bahia? Retrasado. Retrasado. Nós vamos pra Bahia, velho. Aí escuta aí. Aí nós vamos tomar café lá no restaurante do hotel. O negócio que nós pagamos era com café da manhã, tá ligado? É. Aí o Luciano chegou lá pra tomar café. Tinha as parras pra arrangar. Aí descobriu que tinha tapioca. Entendeu? Incluso. Ó, mano. Deixa eu falar com o seu negócio. O Luciano deve ter matado. Sem brincadeira. Umas 10. Mentira ou é verdade? Pior que foi esse. Passa até compra. Ó, mano. O tio Luciano comeu umas 10. Umas 5 doces. Umas 5 salgadas. Ele tá com não sei o que lá. No outro dia, de novo, velho. Aí no terceiro dia que nós soltamos na café, velho. A tapioca já era a parte. Isso não é carro não, tá, velho? Já era verdade. Eu tô falando sério, mano. O meu velho falou assim. Não, meu filho. Tem que jeito não, velho. O negócio é à vontade. Mas dá maluco, filho. 200 tapioca. Caminhando dois dias. O cara falou assim, ó. Corta a tapioca. Dá o inclusive. Até esse cara ir embora. E não quero discussão. Fala aqui pra minha mão. Fala aqui pra minha mão. Peruca puloso. Vem aí, Luciano da casa. Vamos! Fala os caras aí, galera. Para pro Rio. Você pode dar sorte agora. Para pro Rio. Fala os caras aí, velho. Passada aqui a euforia. O ônibus, parece que tá vindo só a galera da comissão técnica. Os jogador mesmo tá vindo de vinhão. Mas mesmo assim, né, mano? Doido, né? Tá bom, hein? Não, filho. Ô, filho. Essa sorte, essa energia, já mudou o jogo. Já tô indo pra outro clima. Trombando com balai no caminho. Sabe o que isso significa? Nada. Nada, mas vai dar bom. Nossa senhora. Estiga, Thiagão. Estiga a perna aí, meu filho. Aqui, nós vamos chegar no Rio de Janeiro assim. Quer ver aqui, ó. Luciano, aqui ó. Segura aqui rapidão. De lá até aqui. Nós estamos a 2 horas e 30 minutos ouvindo a rocha. Nós vamos chegar no Rio só assim, Thiago. É. Lamei pra botar um pose. Um pose do rodo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vou fazer o balai e buzinar, ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó o balai. Tá lá, ó. Vamos! Me deixou falando. Sai correndo aqui, mano. Sai ali pra buzinar, velho. Deu nem a moral, velho. Boa motora, não buzinou a motora. Agora vamos voltar pro objetivo. Bora. Agora nós temos que ir atrás dele, né? A alimentação vai ser essa aqui, Thiago. Ó. Colomelzinho. Docinho de leite. Docinho de leite. Ó, tem coisa atrás. Então os dois aqui ficam sinistros, velho. Deixa eu tocar esse aí, velho. Esse aí é berrante? Esse aqui é... Esse aqui é chifre. Esse aqui é berrante, quer ver? Tem que fazer embocadura, né? Fazer o quê? Vou te mostrar. Não, filma aí. Vou te mostrar. Você sabe tocar mesmo? As botinonas, ó. Vem cá. Diogo berranteiro. O Diogo berranteiro. Pode? Faca o berranteiro. Nem sei se eu sei. A cara da Diogo. Não pode mais não. Faca, não pode não. O que é isso aí, mano? Tira o que falou com o meu amigo aqui, ó. Quem que é o amigo? Tá perguntando do Luciano. Olha o Luciano da casa aí, ó. Fizeram a instata dele aí, ó. É mortal! Que seu amor sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Medical. Não! São milhares. Tomou. 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 Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Será que é de Petrópolis, meu filho? Estamos chegando, finalmente, você diria que era uma véia? É, né? Então você vai ver as multas Depois eu vou te lembrar, né? Olha aí, olha aí, galera, avisou, ó Que é doido, filho Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, hoje é mais vencido Demorou, mas chegamos, viu, meu povo? Tem uma senhora de idade dirigindo o carro aqui com a gente, ó Rio de Janeiro, bora curtir agora, hein? Tô mostrando como se fosse um modo top no lugar aqui, mano Tá tipo a Lagoa da Bampura o cheirinho aqui, viu, velho? Mas da hora Viemos em paz, graças a Deus Chegamos, bora pro hotel agora Hotel não, né? Apartamento Chegamos, chegamos Fecha aí, doido Chegamos aqui Eu acabei de descobrir que nós vamos pegar um apartamento 07, tá? 08 Ih, errei Ih, deu ruim Que isso, malandro Pega a visão do apartamento aí Ó, Tiagão já tá mandando na cozinha, né, Tiagão? Geladeirinha, olha o tanto de coisa que nós compramos, ó Nada, acabamos de chegar Rapizinho doido, velho Ó, sala Com uma linda E privilegiada vista Pra rua Aí tem aqui Os quartos E você tá achando que eu não tô te vendo não Cadê o Luciano? Ele já meteu as coisas dele no quartinho, ó Cama de casal Casal Ô, mano Em vez de você tá filmando Você deveria tá fazendo meu almoço, cara Tá, tá, merda, mano Meu quartinho aqui Olha que coisa linda, rapaz E o banheirinho, velho O Tiago já colou no banheiro aqui também Banheirinho da hora Então é isso, galera Chegamos Deixa eu atrapalhar o Luciano da casa aí Chegamos Rio de Janeiro A gente vai dar uma descansada agora Mais tarde tem rolê E amanhã Jogo Galera Quem chegou até aqui no vídeo Dá aquele like brabo Amanhã eu quero todo mundo pesado Com a gente Na jornada esportiva Diretamente do Maracanã Dá uma descansada agora Dá um molezinho depois, né? Daqui a pouco tem mais Tamo junto Like no vídeo aí, meu povo Se inscreve no canal E também ativa as notificações É o Nath, Tiagão? E Tamo junto, valeu! Deixa um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido Hoje é o mais vencido Música Música